Oh Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teu coração Conhecendo mais de perto o ofício da Imaculada Conceição de Maria Cheia de graça divina, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo O Evangelista São Lucas nos apresenta essa belíssima saudação do Anjo Gabriel à Maria Santíssima Do princípio ao fim da vida de Maria, ela é cheia de graça É experiência de misericórdia e da bondade de Deus Ela experimenta aquilo que nós experimentamos Ela antecipa aquilo que vai acontecer com cada cristão no mundo Maria possui a plenitude da graça Daí sua valiosa intercessão junto a Deus para alcançar as graças que necessitamos A graça divina, meus irmãos, fez de Maria um jardim ornado de todas as virtudes Também a saudamos como Formosa e Louçã Pela graça divina é realmente a Virgem Maria Formosa e Louçã Diz um autor, como não sereis toda engraçada em vós e para nós toda graciosa Se sois a mãe da divina graça Ó Santíssima, ó Suavíssima, ó toda Formosa, ó toda bela e cheia de graça Maria Diz um cacho e o Cristo